Vamos agora direto ao centro de Maceió, a polícia abordou um cidadão no centro de Maceió E esse rapaz era foragido, foragido da justiça de Recife, não Patrícia, é da justiça de Pernambuco E ele foi preso e vai pagar pelo seu crime A pisada é essa, o coco é seco e o buraco é de banda menino, olha, não vacila não, viu? Vai, o Plit vai falar pra gente, não, o Tartaruga Ninja vai explicar todos os detalhes, todos os detalhes Cachelo Branco acaba de chegar na central de flagrantes ao Plit Como sempre, ao Plit realizando excelentes apreensões aqui na nossa capital O que é que acontece, Cachelo Branco? A equipe do Plit estava realizando um patrulhamento quando recebeu a informação Já do serviço de inteligência da própria Plit Que um indivíduo estava comandado de prisão por furto qualificado Esse crime que esse indivíduo cometeu foi no estado de Pernambuco A equipe do Plit, quando recebe a informação, começa a realizar os levantamentos Pra tentar chegar até esse indivíduo Quando a equipe do Plit descobre que esse indivíduo Ele está no centro de Maceió vendendo frutas e verduras Aí a guarnição do Plit, pra não espantar o indivíduo, certo? Usou o drone, o drone subiu, fez aquele mapeamento Por enquanto, a equipe terrestre da Plit operacional Foi tendo aquela informação com o operador do drone Olha, vai em tal canto, ele está assim agora, é o momento exato Quando ele está lá de boa, ele é abordado pela equipe da Plit A guarnição da Plit, moral, bote a mão na cabeça Não faça palhaçada e nem pantinho Ele viu que com a Plit não tem muito blá blá blá, muita conversa A guarnição disse, olha, você está comandado de prisão, certo? Expedido pelo estado de Pernambuco e você está preso Aí, Cachalo Branco, ele começou com aquela conversa Não porque eu sou trabalhador Mas infelizmente, quando o juiz determina a prisão A Plit, com a sua competência, essa equipe maravilhosa Disse, olha meu amigo, para de conversa, sai de boa Entra na cápsula da viatura Diante da situação, o indivíduo Cachalo Branco Ele foi apresentado aqui na central de flagrantes Onde o delegado de hoje já é o doutor Kelman Vieira Certo? Agora eu quero aqui relatar essa importância Que a Plit vem realizando na nossa capital A Plit, ela participa, Cachalo Branco Como a gente já mostrou, de diversas operações de madrugada Juntamente com a Secretaria de Segurança Pública Com a Delegacia Geral e com os outros órgãos de segurança pública Essa tecnologia do drone ajudou muito na prisão desse indivíduo Porque a equipe, se chegasse ali ou ele visse alguma viatura Provavelmente, o que é que ele iria fazer? Sair no meio do povo, no meio do centro da cidade e ia escapar Só que graças ao drone da Plit Pessoal lá, só aqui, olha, no celular, olhando o drone em cima Ele, né, o tempo todo entertido ali com as pessoas Olha a fruta, olha a verdura Só que não sabia ele Que não era o avião que estava passando, Cachalo Branco Era o drone da Plit Aí, quando ele estava distraído O 01 disse, olha, está no momento de vocês dar o bote A guarnição deixa a viatura em um determinado local Chega de surpresa, quando ele olha para o Plit Aí o coração acelera, meu amigo Ele começa a se tremer Só que, infelizmente, o procedimento é padrão Recebeu voz de prisão E foi apresentado aqui na Central do Flagrantes É com você nos estúdios, Castelo Branco Tá aí, esse rapaz agora vai pagar pelo seu crime E a justiça vai dizer qual a pena dele, né? E ele já é foragido da justiça Eu estou impressionado com o meu layout na tela Mãe, um abraço a Dona Marina Castelo Branco Muito obrigado A Juliana também, Castelo Branco Que negócio assim? Uma mostradinha Deixa da tua safadeza Procura teu lugar, bicho Ele hoje nem abriu o programa Perdeu o horário